Aê, Luizinho, burrico Não põe mão na linha não, põe mão na linha não, só na vara Cansa o veinho, cansa o veinho Luizinho tá engatado Não é não, isso é cavala Certeza É, cavala sim, cavala sim, deve ser sim Só não errar o bicheiro Tá aguentando? Não Passa a vaca na linha? Não Ah, então tá bom, é só pra saber só Não tem nem cor ainda Deixa correr pro par, ó, abaixa mais a vara, não deixa correr pro fundo pra pegar na caca não, tá? Pegar no fundo do barco já era Nossa, a vara tá bebendo água Não consegui mirar a cabeça dela Agora é coisa Não Vamos Vamos Agora é fã a 됩니다 Certo Só para nós, ó.